O INSS suspendeu temporariamente as perícias médicas para revisão do benefício de incapacidade temporária, o antigo auxílio doença. Isso devido à pandemia. A suspensão vale para as perícias marcadas desde o dia 12 de janeiro. Os segurados afetados vão continuar recebendo os benefícios normalmente. E o INSS vai disponibilizar perícia médica remota por meio de um projeto piloto. A experiência vai funcionar em municípios que firmaram acordo de cooperação técnica com o Instituto. No ano passado, o INSS começou um pente fino nos benefícios pagos. O Instituto tem convocado casos com indícios de irregularidade. Quem recebe o auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio doença, precisa passar por perícia médica. São 4 mil médicos peritos em todo o Brasil para atender cerca de 1 milhão e 800 mil pessoas. Para agilizar o atendimento, o governo federal apostou na tecnologia. Com esses novos equipamentos, nós poderemos ter a pessoa no município e o médico perito a 2, 3, 4, 5 mil quilômetros de distância, podendo fazer uma análise segura, consistente e resolvendo talvez 85, 90% de todas as demandas. A teleavaliação em perícias médicas terá duração de 90 dias e cumpre uma decisão do Tribunal de Contas da União. Neste primeiro momento, o projeto piloto será realizado em prefeituras que possuem acordo de cooperação técnica com o INSS. Esse novo modelo vem atender justamente esse público que aguarda por esse momento tão especial na vida dele, que é poder se oportunizar de ter um recurso previdenciário para o sustento da sua família.